Todos os arbustos foram queimados, claro. Na nossa infância, fogo era a sobrevivência. Sem fogo, a gente não se aquecia, não se secava e não se alimentava. Aqui em Washington, fogo mais lembra a morte, para ser sincero. Quando o fogo fica sem controle ou não é combatido, ou quando tem muita madeira no lugar, ele vira uma força enorme de destruição em massa. Não parece tão ruim não, na verdade. Os avestruzes estão a salvo. E aí, carinha? Toda a colina aqui na lateral queimou. A minha árvore bandeira queimou. Mas o solo daqui ainda tem um pouco de grama. Parece até que o calor não chegou até aqui. Eu só espero que o calor não tenha aquecido muito essa coisa, nem estragado nada lá dentro. Eu tenho muitos pertences preciosos aqui. É tudo o que me restou. Ai, que bom. Tá intacto. Olha, na verdade, parece que não ficou nada quente aqui. Eu acho que o fogo não chegou perto o bastante para aquecer. O que me deixa quase mal. Eu acho que eu devia estar feliz, mas para ser sincero, eu estou preocupado com as coisas dos meus irmãos. Eu sei que eles não deram a mesma sorte que eu dei. Eu e minha família perdemos muita coisa ao longo dos anos. Mas a nossa casa são as pessoas, a Alcateia e a família. Eu estou animado por ainda a ter minhas coisas. Vou andar por aí e ver se consigo ajudar os outros loucos. Para ser sincero, eu sou o tipo de pessoa que espera o melhor e se prepara para o pior. Eu estava torcendo para que nada tivesse sido danificado, que o fogo desse a volta. Mas estava esperando tudo numa devastação total. Déssimo. É uma pena. Já era. Para salvar seu rancho, os Browns têm que evitar que a sua montanha se transforme de novo em fumaça. O que a gente vai manter para esse lado e o que vai jogar fora ali. Então você vai reconstruir nesse lugar? Eu sei que eu não vou refazer a casa da árvore porque não sobraram muitas árvores no meu terreno. É verdade. Agora é um dia de cada vez. Quando a gente foi até a casa da Bird no início, foi tipo legal. Por onde a gente começa, porque lá tem muita coisa para fazer. Lá tinha uma casinha na árvore que era bem linda. Bem linda mesmo. E a Bird tinha um monte de coisas que tinham muito valor para ela. E... Tudo se foi. Ai, não. A sua arma. Ai, cara. Deixa eu ver meu bebê. Eu não fiz metade das coisas que eu queria ter feito na montanha. E de tudo o que o fogo consumiu, parece que tem um pedacinho de mim faltando. Dá pra ver a raiz queimada. Caramba. Isso não é nada bom. Olha só o que acontece se você topar com isso e não souber que tá lá. Tem tanta cinza que é muito perigoso. É, tem árvores com ameaça de queda. E é uma coisa que vai levar tempo pra terra se curar. Vai ter muita coisa pra fazer. Um, dois, três. Mas eu tô sentindo como quando eu ficava triste. Quando era criança. Você só quer estar onde se sente seguro. E quer ir pra casa. E é desse jeito que eu tô me sentindo agora. Olha, não vamos deixar o fogo vencer. Essa é a nossa montanha. Ai, tá quase acabando. Esse não tá queimando mais. Abaixo da casa principal, Bear protege as bordas das linhas externas do fogo, usando suas próprias técnicas extremas. Bandeira! Bom, na verdade é bem importante derrubar qualquer árvore morta que esteja no terreno, porque elas correm o risco de cair a qualquer momento. Muitas delas estão com as raízes queimadas, não estão firmes. E se tiver um vento forte, já vai ser o suficiente pra derrubar elas. A gente tem uma floresta mega queimada aqui. E agora tá ficando verde de novo por esse caminho quando a gente vai chegando perto da casa. Isso é louco. Esse fogo veio do nada. Isso traz uma perspectiva diferente de tudo. Só um ou dois dias depois do incêndio, a Raven me procurou. Ela falou que tava preocupada comigo, que tinha ouvido falar do incêndio. E eu não pensava que ia vê-la de novo. Muda um pouco a sua mentalidade, faz você pensar no que é mesmo importante. O meu filho River nasceu. Ter um filho sem nunca ter visto ele foi um peso pra mim nos últimos meses. Quando eu e a Raven terminamos, a gente teve alguns problemas. A gente se encontrou antes, mas foi bem difícil. Uma dor de cabeça, com certeza. Eu vi as fotos do River, e ele é muito fofinho. Cara, ele é lindo demais. Ele tem uns olhos grandes, um sorriso bonito. Ele parece muito com o Bear. Ele é a cópia do pai. Ele é o Bear, só que, tipo, 30 anos mais novo. Eu conversei com a Raven, e nós temos uma novidade muito legal. Ela vai trazer o River aqui pra cima, pra eu conhecê-lo. Vamos lá, madeira! Parece que ela vai trazer ele pra cá essa semana. E isso é uma coisa muito boa, não era uma coisa que eu tava pensando agora. Viu meu filho pela primeira vez? É, eu tô um pouco nervoso. E aí E aí E aí